Que história é essa, Jaime? Você tá brincando comigo, né? Infelizmente não, Vivian. Olha, me desculpa, a gente não tinha te avisado antes, mas a agência preferiu contratar outra menina pra vaga. Mas por que? Eles não gostaram das minhas fotos? Foi isso? Eu sei que meu book é amador, mas... Não, não tem nada a ver com o seu book. Não tem nada a ver, Vivian. A gente só preferiu trabalhar com alguém com mais experiência. Mas você tinha me prometido que essa vaga era minha. Sinto muito. Eu posso saber, pelo menos, então, qual é o modelo que entrou no meu lugar? Por acaso eu conheço? Conhece bem. Sou eu. Bonitinha. Bruna? Ah, mano, para de calor, irmão. Como é que rola uma festinha fantasia dessa e ninguém me chama? Eu não ser convidado, tudo bem. Mas o bodão, olha essa cara linda dele, ele nem de fantasia precisa pra ir pra festa. Galera, eu sou convidado. Eu não convido ninguém. Ah, tá bom, mano, eu te entendo, velho. Mas não custa nada te chamar os teus camaradas e botar na fita. Galera, olha só, eu não posso botar dois penetros pra dentro da festa. Pô, quem tá organizando isso é a galera do judô. Vocês vão ter que falar com eles. Ah, foi mal aí, bode. Eu tô cuidando. A galera do judô. A galera do judô. Tô achando que a gente nem vai ser chamado pra essa parada, não. Pô, só espero não ter sido vetado por conta do micotroid. Patrick, pensa comigo, irmão. Se essa galera do judô não tá convidando a gente pra festinha fantasia deles, é porque alguma coisa eles têm contra a gente, certo? Certo! E é isso aí. Se alguma coisa eles têm contra a gente, eles têm que falar isso na nossa cara, na nossa cara, certo? Certo! E é isso aí, irmão. Eles tão pensando que são quem? A galera do judô, bode. Por isso não é nada prudente você nem com essa carcaça de baralho fazendo essa valentia toda. Vem cá, a gente tá me aterrorizando, falando que tem carcaça de baralho nessa hora da manhã, tá maluco? E tá amarelando pros caras ainda. Vamos, 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 vamos. Não, vamos. Tem que ser homem. Vem de dentro. Então, gostou da surpresa? Peraí, eu não tô acreditando que vocês vão me trocar pela Bruna. Como ele disse, eu tenho mais experiência. É, e também mais perfil pra vaga. Fica triste não, lindinha. Um dia se ganha, o outro se perde. A vida é assim. Mas, ó, não desiste não. Você ainda vai ter sua chance. Jaime, vamos lá, final contrato? A gente não pode deixar o senhor Arthur esperando, né? Até a próxima, Vivian. Mas esses bombons tão macoizinha, hein? Oi, Edu. Sabia que você gostava de chocolate. Sou louco por bombons. E ainda mais quando são feitos pra uma criaturinha doce como você. Na verdade, foi minha mãe quem fez. Ah, tranquilo. A família toda do bem que eu sei. Ó, me veio uma dúzia desses bombons. Poxa, valeu pela força, Edu. Olha, eu nem sei como te agradecer. Mas eu sei. Aceita o meu convite pra sair comigo um dia desses. Olha, vocês já foram ao cinema, uma água de coco na praia, tá certo? Dá uma chance, vai. Olha, sem pressão. Eu juro, tá certo? É que eu gosto da sua companhia, Sins. Eu gosto de... Enfim, vamos sair como amigo. Edu... Não, 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 não tá do certo. Não precisa responder agora, tá? Eu dou um tempo pra você pensar. Tá bom? E já que é assim, embrulha mais uma dúzia aqui porque eu preciso segurar a minha ansiedade enquanto você pensa e não responde. Tá? Injustiça, Roleta. A gente tem que ser convidado pra essa parada. Calma, Bodão. Calma, Bodão. Menos, olha o preço dele. Bodão, esse negócio do convite não depende só de mim. Os convites são limitados, ué. Todo mundo mete o mesmo caô, cara. A gente é parceiro da galera. A gente não faz mal a ninguém. Eu sou irmão da galera do Heavy Metal. Qual é o problema de tu arrumar um convitinho pros camaradas aqui? Irmão de fé. Pra falar a verdade, a gente nem se fala direito. Mas a gente tá se falando agora, assim, tete a tete. Fuse a anfuse, não tem problema. Irmão, vocês dois nem da minha sala vocês são. A gente não é amigo de fé, a gente é colega. Não, da tua sala eu não sou abelha. Eu sou assim, mas... Do coleguismo, perto da mão aqui. Passou por amizade. Olha aqui, olha aqui. Só falta agora tu arrumar os convites pra chamar nada. Mais nada aqui. Desculpa, meu irmão, mas aí, ó. Não vai dar, não. Foi mal aí, vem pra minha aula. Valeu. Ele tem a desculpa na sala de aula. Ela não tem, não. Vem cá.